Graça e paz pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, se sentiu aí, meio que caiu uma cilada em uma armação e registra um B.O. contra a própria mãe. Quem traz isso é o portal de notícia Metrópolis. Eu sou Isaac Lobato, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação e vamos aqui bater um papo rapidinho. Já vai deixando o seu like aí pra dar uma fortalecida no canal e vamos pra notícia. Filho de Gugu Liberato, registra B.O. contra a própria mãe após cilada. João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato, registrou um boletim de ocorrência contra a própria mãe, Rosemília de Mateu, após o enterro do pai, em novembro de 2019. De acordo com a reportagem publicada pela Revista Veja, o garoto se sentiu dentro de uma armação. O episódio, conforme a publicação, ocorreu dias depois da leitura do testamento deixado por Gugu. Antes de João registrar o B.O., Rose havia feito o mesmo contra o advogado Carlos Regina, antigo amigo do apresentador. A médica alegava ter sido coagida a assinar um documento pelo advogado. Contudo, a queixa de João ocorreu quase que simultaneamente com a da mãe, que não esperava a atitude do filho. João decidiu expô-lo após supostamente ter sido levado à casa de um amigo da família por Rose, no mesmo dia do enterro de Gugu. Contudo, ao chegar no local, o rapaz teria se dado conta de ter caído em uma cilada. O homem era o advogado Nelson Williams. O profissional seria o responsável por representar os interesses de Rose em relação ao testamento e a conquista dela pela herança. João, portanto, decidiu ir embora e comunicar às autoridades o ocorrido. Então tá aí, ó. Seguinte, segundo o site de notícia, Rose leva João até um determinado lugar e quando ele chega lá, ele percebe que quem está conversando com ele é o advogado de sua mãe. E o jovem, logo que percebe isso, vai procurar as autoridades e vai aí fazer um boletim de ocorrência para relatar o caso. Ok, até aí, tranquilo. Mais uma coisa, querido. Quem provavelmente, quem provavelmente está por trás deste boletim de ocorrência de João? Eu sei que vai ter gente aqui que vai entrar e vai falar aqui, Lobato, ele tá certo, Rose é uma aproveitadora, isso e aquilo. Querido, mas você não acha muito estranho? Muito estranho. Um garoto, que na época tinha acabado de completar ainda, não tinha completado 18 anos, estava completando, acho que naquele dia da morte de Gugu. Você não acha que é muito estranho um garoto que foi criado, que teve o carinho, o amor, a dedicação de uma mãe, ir na delegacia e prestar um BO, um boletim de ocorrência contra a própria mãe? E não como Rose fez com o advogado amigo da família? O certo não seria, já que ele se sentiu coagido, fazer o boletim contra o advogado de Rose Miriam e não contra a própria mãe? Vocês não acham estranho? E aí você olha lá em cima e vê Rose Miriam falar que todos os dias, todos os dias a tia liga pro João e faz o maior terror na cabeça do rapaz. Agora eu faço uma pergunta pra você. Diante aqui, diante aqui do que o Metrópolis colocou, João, ele fez o BO porque ele se deu conta, ele se deu conta que ele estava caindo em uma cilada. Mas aí, eu te pergunto, que cilada? Olha aqui, ó, João decidiu expô-lo após supostamente ter sido levado à casa de um amigo da família por Rose, no mesmo dia do enterro de Gugu. Contudo, ao chegar no local, o rapaz teria se dado conta de ter caído em uma cilada. O homem era o advogado Nelson Williams. Pois é, se Rose Miriam levou ele até a casa pra conversar com o advogado, e eu acredito, isso aqui é uma tese minha agora, que ele sai dali, provavelmente, ele sai dali pronto, querendo ajudar a mãe, mas quando ele é, quando ele é perguntado pela tia o que aconteceu, a tia então solta pra ele dizendo que ele vai perder tudo e que Rose vai tomar tudo dele. Daí as coisas vão se encaixando e agora se entende o porquê. Agora vamos colocar aqui, querido, que família! Olha o que um bilhão de reais é capaz de fazer com pessoas. Olha a situação que está chegando, este caso Gugu Liberato. E pra vocês aí, o que vocês acham da atitude de João? Comentem aí. Eu, Isaac, acho um absurdo. Um absurdo. Um rapaz de 18 anos que foi criado, e cá pra nós, que deu problemas. Problemas. Aí teve todo o apoio da mãe agora e faz um boletim de ocorrência contra a própria mãe. Contra a própria mãe. Por causa de interesses. E como a própria Rosemiria disse, está sofrendo manipulação familiar. deixa aí o comentário do que vocês acham da atitude de João. O que vocês acham de tudo que ele está fazendo aí. Esse vídeo fica por aqui. Que Deus muito vos abençoe. E até o nosso próximo encontro. Não deixe de comentar e não deixe de se inscrever. Um grande abraço. E aí, o que vocês acham da atitude de João?